E finalmente lançou Divertidamente 2, a tão esperada e necessária sequência, já está disponível nos cinemas. E os espectadores ficaram com várias perguntas após assistirem. Por que a inveja é tão pequena? O que acontece com Riley depois daquilo? E é claro, haverá Divertidamente 3? Bom, já se inscreve no canal para saber mais. A sequência continua a história de Riley enquanto ela se torna uma adolescente. No início do filme, o alarme da puberdade dentro da cabeça de Riley começa a tocar e uma equipe de trabalhadores de construção entra na sede para criar um espaço para um monte de novas emoções. Logo depois disso, uma nova emoção é introduzida ao grupo, que menciona que outras estão a caminho. Oi pessoal! Oi gente, eu sou ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão. Como assim, a gente? A nova equipe e sua líder a ansiedade rapidamente tornam os principais emoções, forçando a alegria e os outros a se mudarem para outros cantos mais escuros da mente de Riley. Mas vamos falar sobre a inveja, seu impacto em Riley e seu tamanho, certo? Na sequência, a inveja dublada por Gabi, Milani. Ai, eu vou me emocionar. Eu sou a inveja do Divertidamente 2. Oi, eu sou a Gabi Milani. A adolescência é um período muito complexo de nossas vidas, onde experimentamos uma série de novas emoções ao entrar na puberdade. E como visto com Riley, exploramos quem somos e onde nos encaixamos no mundo. Uma das características bem conhecidas dos adolescentes é que eles sempre se comparam o tempo todo com seus colegas, o que muitas vezes leva ao sentimento de inveja. Especialmente quando vemos outros que são mais bem sucedidos, felizes ou até mesmo populares. O desejo de se encaixar e ser aceito pelo grupo de colegas é muito forte durante os anos de adolescência. Eu me lembro de mim mesmo no ensino médio e agora posso admitir que às vezes eu sentia muito mal ao ver algum guri que era bom em esportes, porque até hoje eu sou horrível. E é por isso que Riley se sente invejosa na sequência. Ela sente inveja de várias garotas populares e sem vergonha de seus amigos. Como ela diz, não são tão populares o suficiente. A personagem, muito fofa e azulada, foi uma surpresa para os espectadores que estão familiarizados com esse sentimento. Olhe para o seu cabelo. Imaginávamos que a inveja teria uma aparência diferente, honestamente. Eu esperava um personagem raivoso e estourado, mas essa nova emoção é pequena, fofa e muito insegura. Ao longo do filme, Riley sente inveja, querendo ser mais parecida com os adolescentes legais no acampamento de hockey. A inveja é um dos personagens-chave na sequência por causa da sua conexão com a aterrorizante ansiedade, dublada pela Tata Werneck. Ah, sou eu, Tata Werneck. Pode falar que a voz da sua ansiedade é essa aqui que eu sei. A sua ansiedade tem essa carinha aqui, não tem? Apesar de reclamarem de famosos não dubladores dublarem filmes e desenhos, a voz da Tata combinou muito com o personagem. E bom, curiosamente, a inveja foi uma das 27 emoções consideradas para aparecer no primeiro filme. Os criadores decidiram excluir os personagens porque achavam que incluir tantas emoções tornaria o filme muito confuso. Ah, e sim, eles inicialmente planejaram fazer dessa personagem um personagem masculino. A primeira ideia dos criadores era dar inveja a uma cor de esmeralda, que teria sido mais apropriada, acredito eu. Eles eventualmente substituíram o esmeralda por um azul marinho para a sequência porque não queriam que os espectadores, especialmente as crianças, confundissem a emoção com o nojinho. Então, por que a inveja é tão pequena? Bem, talvez tenha algo a ver com a representação psicológica. No filme original, no primeiro filme, as principais emoções retratadas eram alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho. Essas emoções são referidas como emoções principais que são essenciais para as experiências humanas. A inveja, embora importante para a história da sequência, pode ter sido vista com mais adequada como uma emoção secundária, considerando o papel da ansiedade. Ao fazer a inveja menor, os criadores podem querer nos mostrar que essa emoção tem um papel menos fundamental no aspecto emocional. O tamanho da inveja também pode estar ligado à dinâmica dos personagens, sim. A inveja definitivamente inspira ansiedade na vida de Riley, fazendo-a se preocupar com o futuro, mas quando comparada às outras emoções, especialmente alegria e ansiedade, seu impacto no nosso dia a dia não é tão dominante. Talvez seja por isso que a inveja é tão pequena. Do meu ponto de vista da narrativa, os criadores podem ter feito a inveja menor para criar diferenças visuais e temáticas. Dessa forma, os espectadores reconhecerão os diferentes papéis e impactos que diferentes emoções têm no comportamento e nas decisões de Riley. Além disso, a diferença de tamanho deu oportunidade únicas para interações entre as novas e antigas emoções, na minha opinião. O tamanho da inveja reflete a sua natureza. A inveja é um sentimento pudre, que pode parecer pequeno e insignificante a princípio, mas se não for contido adequadamente, pode e vai crescer. Talvez isso aconteça no possível terceiro filme. Quem sabe? De qualquer forma, esta é a menor das quatro novas emoções introduzidas em Divertidamente 2. Ainda menor que a raiva, que é mais baixa do que o resto das emoções antigas. E, em conclusão, a inveja é pequena porque, assim, ela espelha a inferioridade de uma pessoa ao se comparar com os outros. E, gente, quem continuou assistindo até aqui, se inscreva no canal, por favor. É o meu sonho chegar a 100 mil inscritos. Como você pode ver, eu tô quase lá. Então, se inscreva. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.